E pra finalizar, o que eu queria dizer, se vier algum hater aqui nos comentários, eu digo Paga meus boletos, depois a gente conversa E aí pessoal do nosso canal, mais um vídeo por aqui, eu e as Ana diretamente de Portugal Tudo bom meninas? Tudo bem, tudo ótimo Então gente, hoje o vídeo é polêmico, tá? Hoje a gente veio aqui desmistificar muitas falas populares em relação a comunidade LGBT Em relação a essa heteronormatividade que nos é imposta Então fica ligado nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão curtir E aí você já aproveita pra se inscrever aqui no nosso canal Pra deixar seu like, ativar o sininho E não esquece de seguir eu e as meninas nas redes sociais E o nosso canal também, inclusive no TikTok Que agora o nosso canal tem TikTok também Vamos puxar o chinelo já pra agredir alguém que não tira A gente tava conversando sobre como as pessoas falam que o simples fato da gente ter o direito de existir E ter o direito de viver como os heterossexuais Poder andar com nossa namorada de mão dadas na rua Poder ter representatividade nos filmes Ter os mesmos direitos como eles Afinal nós temos os mesmos deveres Porque não podemos ter os mesmos direitos, né? Eles falam que isso é empurrar a comunidade Ou empurrar o ser gay igual abaixo das pessoas Quando na verdade o que a gente observa ao longo de todos esses anos É que a heterossexualidade é empurrada igual abaixo das pessoas Faz com que muitas pessoas heterossexuais, inclusive Entrem em relacionamentos que não são saudáveis Mas porque precisam estar naquele relacionamento heteronormativo Se forçam aquilo E acham que aquilo que é um relacionamento Que aquilo que é um namoro Então hoje é isso que a gente quer conversar com as pessoas Sobre esse lance da heteronormatividade Que não é empurrada igual abaixo Ela é socada Bom, gente Eu acho que assim A heteronormatividade compulsória É uma coisa que abrange várias camadas, na verdade Pode ser de várias formas, né? Mas assim Eu vou começar falando de uma coisa Que eu acho que atinge muitas pessoas da comunidade LGBT Principalmente mulheres Quando estão se descobrindo Homens também Que é sobre como você se descobre no meio dessa sociedade Que te impõe tantas coisas num padrão heteronormativo É muito difícil Eu acho que primeiro tem que ser falado Sobre a cultura do hétero, né? Então é muito forte essa cultura do hétero A gente cresce com isso Vendo todos esses filmes completamente românticos Dessa série Desde pequeno Quando as meninas são rosa e os meninos são azuis E é o príncipe e a princesa E você tem que encontrar o seu príncipe O tipo de brinquedo que a gente ganha Que vai te salvar Inclusive tem esse machismo também, né? Junto ali com a heteronormatividade Que é pra te dizer que o homem Você tem que estar com o homem que vai te salvar Você tem que estar com o homem que vai ser o pai de família Que vai te bancar Que vai te bancar Que vai ali sustentar a família Que vai ser a rocha E a mulher estar ali sempre de lado Sendo submissa É Então você é ensinada a seguir aquilo A partir do momento que você vê na televisão Desde pequeno Os desenhos Colocando personagens Um menino e uma menina juntos Sempre é essa combinação Sempre Então é muito difícil você pensar na sua cabeça Que existe uma outra possibilidade Quando você vai dar o primeiro beijo Você nunca pensa Tipo assim Será que eu vou beijar homem Ou vou beijar mulher Pra saber qual que eu gosto Não O instinto natural é tipo assim Qual menininho eu vou ficar Que não sei o que Exatamente Entendeu? Que é o que te colocaram na cabeça Então você não tem a chance de tipo assim Que possa ser diferente É Entendeu? Já tá ali Ana Como é que foi pra você Tipo assim Eu não sei com quantos anos você se descobriu Por exemplo Mas como é que foi pra você Enxergar que tinha essa outra possibilidade Tipo assim Como que funcionava a sua cabeça Assim Quando eu nasci Eu olhei pra enfermeira E dei uma piscadinha Mentira Não Eu sempre soube E pra mim por exemplo Essa experiência foi muito complicada Por quê? Eu sempre soube Sempre soube Mas eu não sabia o quê Era tipo assim Você não tem no seu dia a dia isso É que nem tipo assim Você Eu gosto de laranja Mas eu nunca vi uma laranja na minha vida Como é que eu vou saber que eu gosto de laranja? Mas eu sei que eu gosto de laranja Mas eu não sei o que é laranja Tipo Entende? Então assim Pra mim foi muito complicado Porque eu sempre soube que eu era diferente Da maioria dos meus colegas Das minhas colegas Enquanto as meninas já pequenas Eram induzidas a brincadeira de papai e mamãe Tipo Na pré escola A gente tinha 6, 7 anos Entende? Quem que vai ser o teu namorado hoje na brincadeira? Eu não queria fazer este papel Porque eu não me sentia neste papel Entende? Só que eu não sabia que existia possibilidade De dois homens ou duas mulheres se relacionarem Então durante muito tempo na minha infância Eu achava que eu tinha nascido no lugar errado Que eu tinha que ser um menino Porque eu me identificava com o gosto deles Ou o lugar que eles estavam na brincadeira O que não tem nada a ver com identidade de gênero Mas eu achava que a única possibilidade De eu entender o porquê Que eu me colocava no lugar deles Era que eu tinha que ter nascido um menino Então pra mim isso foi muito conflituante E aí eu vejo que as pessoas falam assim Não, porque se a gente mostra isso pras crianças A gente vai confundir a cabeça delas A gente vai fazer elas ficarem assim Não, então, muito pelo contrário O que aconteceu comigo O fato de não mostrar pra mim Que me deixou totalmente em angústia Em conflito Em achar que talvez eu era algum tipo de aberração Que eu tava doente Então é muito ruim isso E aí o que mais me incomoda É ver as pessoas falarem Eu não sei porquê Da onde que vem essa relação Das pessoas acharem Que no momento que você fala pra uma criança Que eu e a Esther, por exemplo, somos namoradas Isso é algo sexual É algo sujo É algo que elas não podem ter contato É, porque a necessidade sempre relacionou As coisas que estão dentro da comunidade Seria assim, promiscuo Exato Seria uma coisa sexual E isso é tudo Exato E o mais triste é que o que a gente mais vê É o contrário É a sexualização das crianças Dentro da heterossexualidade, entendeu? E começa disso aí De perguntar Ai, o namoradinho na escola Exatamente É engraçado, a dona fala sobre isso De você achar que você queria ser um menino Porque ia acontecer a mesma coisa comigo Eu, tipo assim Quando eu era menor Eu fugi um pouco dos padrões Estabelecidos de que uma menina Devia gostar E eu acho que tá tudo bem Se uma menina quiser brincar de boneca Ou se ela quiser jogar bola Isso não define nada Mas ela tem que querer Ela tem que ter a escolha De fazer tudo que ela quiser fazer Exatamente E eu sempre joguei bola Eu sempre tava me enturmando mais Com os meninos Porque eu me identificava mais ali Com o que era imposto pra eles E por causa daquilo E por muitas coisas que eu não podia fazer Sendo mulher Eu pensava Mano, eu queria muito ser um menino Porque eu queria usar só pra quem tava um vestido Exatamente Eu queria fazer o que eles estavam fazendo E aí por muito tempo Comecei na minha cabeça Mano, será que eu quero ser um menino? Tipo assim Eu já me questionei muito, gente Eu juro Mas não é que eu queria ser um menino Eu queria ter toda a liberdade que eles tinham Tipo assim Eu queria fazer tudo aquilo Que eles estavam fazendo E que eu não podia por ser menina E o preconceito já começa aí Que quando eu era pequena Me chamavam de Eu posso não Capatão Tipo assim O meu relato A minha versão Da heteronormatividade Que eu acho que é o oposto De vocês duas Eu sou a representação Da menininha feminina Entendeu? A minha mãe literalmente Me chamava de Lilica Repilica A sapatilha, né? Eu era Exatamente Rosa Eu queria ser princesa Glitter Vestido Eu sempre fui apaixonada Por todo esse lado Do mundo feminino Se eu não tivesse A internet Eu nunca Teria me descoberto Tipo assim Não posso falar nunca Porque eu não tive Essa possibilidade Talvez eu ia ser Aquela pessoa Que ia passar anos Ia estar talvez Num relacionamento Que não te fazia bem Mas que você se forçava Naquele relacionamento Que é o que a gente vê muito, né? Eu comecei A ficar com meninos E eu, tipo assim Não via Tudo aquilo Que minhas amigas falavam Tipo assim Eu não sentia Tudo aquilo que elas sentiam Mas pra mim também Ali dar um beijo Não era, tipo Era um beijo Não era Eu não vou falar Que era horrível E nem Mas eu não tinha Noção do que era bom Entendeu? Era exatamente isso Então pra mim A heteronormatividade Compulsória Foi muito difícil Eu perceber Que, assim Tanto que meus pais Sempre falavam, né? Ai, talvez a Ninha Seja lésbica Tipo assim Talvez ela vá se descobrir Um dia Mas eu nunca Tipo assim Eu nunca ouvi isso Deles Nunca entrei em questão Tipo assim Eu era a Princesinha da casa Entendeu? Então, tipo assim Pra mim foi muito mais difícil Me desconectar De todo esse mundo Parar e pensar Eu não gosto de homem Tipo assim É muito difícil Você quebrar esse ciclo Até porque a Alice Ficou muito tempo Também se intitulando Bissexual Demorou pra você Se descobrir lésbica Sim Tipo assim Fica um conflito Horrível É uma coisa assim Angustiante Porque você tá sentindo Que você tá invalidando Uma sexualidade Você acabou de entrar No mundo LGBT ali Que você quer Apoiar todo mundo Fazer parte Então você sente Que você tá invalidando algo Mas você também Parece que é um passo Muito grande Você simplesmente falar Que não gosta de homem Porque também tem isso Tipo assim Parece que você é obrigada A gostar de homem Como assim Que você não gosta de homem Então parece que é Tipo assim Você fala Eu sou lésbica Pesa Tipo né É algo pesado Mas gente Foi a melhor coisa Que aconteceu na minha vida Tipo Graças a Deus Deus me contou É porque eu acho Que quando a pessoa Quando a pessoa se encontra Ela preenche ali Um vazio Preenche De tipo assim Se sentir Que tá faltando alguma coisa E isso Não é só com sexualidade É um alívio Na verdade Parece que você Simplesmente Pode respirar Tipo assim Eu sei quem eu sou É literalmente Eu me descobri Por isso que eu acho Que essa palavra Encaixa tanto Tipo assim Mano Eu me descobri Tipo assim Eu sei quem eu sou E isso é a minha experiência Eu acho que é muito difícil Também Pra quem Tá muito Infiltrada Nesse mundo Cor de rosa E gosta disso Porque quando Você não gosta Você também Tem né Os lados Positivos e negativos Desse E do rosa Também tem esse lado Positivo e negativo Porque você fala assim Cara Eu sou desse mundo Eu gosto Eu gosto de rosa Eu gosto de salto Eu gosto de brilho Eu gosto de homem Eu gosto de príncipe Entendeu Você nunca vai parar Pra pensar Opa Tipo calma Eu posso gostar A princesa gosta de outra princesa A princesa pode gostar de outra princesa A princesa gosta de outra princesa Sabe que É uma coisa assim Que a gente fala Ah Se não fosse a internet Se não fosse a mídia Daí a galera já vai vir assim Falar nos comentários Viu Como influencia Tá Então me explica Como que eu não continuei Sendo hétero Com a quantidade De coisa hétero Que eu assisto Ah Tem na internet Tem no No Filmes agora Representatividade LGBT Deixa as pessoas confusas Então Acho que faz as pessoas descobrirem Que elas Gostam também De pessoas Do mesmo gênero Enfim E aí Eu adoro que eles usam Essa desculpa Como se assistir um filme Ou ver uma cena Vai influenciar né Se fosse assim Se influenciasse Nós três seríamos hétero Por exemplo Porque Se a gente sempre assistiu Coisas hétero De onde que a gente tirou Gostar de mulher Do nosso cu Porque Teoricamente Era pra gente gostar de homem A coisa que vocês tem que entender Gente É que a internet Ela traz Informação Exato A pessoa Ela consegue se descobrir Mais facilmente Por exemplo Uma pessoa Antigamente Que fosse bissexual Talvez Ela nunca aflorasse O gosto dela Pelo sexo Pela orientação sexual Até porque a gente vê Muitas mulheres De hoje em dia Com 50, 60 anos Se descobrindo bissexual Agora Porque hoje em dia Elas sabem que tudo bem Se elas gostarem de mulher A questão de Você tem que ser LGBT É Olha Se você for Tudo bem você ser A Heartstopper Que tá tudo Eu acho que essa série Foi assim Muito fofa Cara Um astro Assim Na multimídia LGBT Porque ela permitiu Porque ela permitiu E vai permitir Com certeza Milhares de jovens Que Eu penso Se eu tivesse Mano Com 14 anos Vendo essa série Talvez teria me ajudado Muito mais Eu fui me descobrir Com 20 anos Eu tava num relacionamento Muito heterossexual Tipo assim Eu me descobri dentro Do meu relacionamento Depois de 20 anos Tipo assim Que Isso E Esse sentimento Que eu tinha desde pequena Tipo assim Que eu tinha Desde criança E que eu não sabia O que que era Que tava faltando O que que faltava Tipo assim A gente só fica Nessa confusão E nessa angústia Porque a gente é imposto A ficar com um menino Se não existisse Essa imposição Da heteronormatividade Não ia ter Esse conflito A pessoa cresce E o que ela gostar O problema é dela Entendeu? E ponto final Por isso que eu gosto De usar o exemplo Da natureza Porque praticamente Todas as espécies De animais Têm comportamentos homossexuais Na natureza Não tem Heteronormatividade Imposta Quem o bicho quiser A casa lá Ele vai a casa lá E ponto final É isso que eu falei Quando você chegasse Na idade de beijar Você tinha que ter Parar pra pensar E falar assim Bom Vamos ver Eu acho que eu vou Eu não sei Se você vai Querer descobrir isso Né? Você vai Eu por exemplo Só dar um exemplo Eu por exemplo Se não fosse A heteronormatividade Imposta pra gente Eu nunca teria ficado Com um menino Eu sempre soube Que eu gostava de menina Mas eu tinha que tentar Fazer eu gostar de menino Por causa do que é imposto Então heteronormatividade Não é natural É uma coisa que foi imposta Socialmente No meio No mundo animal Todos bichos A casá-lo Com o mesmo Com o mesmo sexo E isso é super normal Então as pessoas Têm que começar a ver Que o que não é natural É a heteronormatividade Sabe? A heteronormatividade Ela não vem só Pra mulher lésbica Que tá se descobrindo Ela também vai pra mulher Que tá ali Em um relacionamento Tóxico Abusivo E acredita Que tem que ficar Com aquele homem Ou com a mulher Que quer ficar Solteira Sozinha E acredita Que ela tem que Entrar em um relacionamento Pra ser feliz E a heteronormatividade Ela atinge muito Também A comunidade LGBT Do tipo A menina Que é desfema A achar Que ela tem que agir De uma certa forma Como o homem da relação Ah, mas quem é o homem da relação? Exato Tipo assim Sempre tem que ter um homem da relação Sempre tem que ter um homem Se é duas mulheres Tem que ter um homem ali Tipo assim Alguém vai puxar pro lado Mais masculino Tipo assim Sempre nisso Sempre nessas caixinhas Ou as pessoas que transicionam Às vezes pra se sentir Pertencente Aquele gênero Elas acreditam Que elas têm que Performar ali Algum tipo de atitude Algum tipo de vestimenta E a gente tem que tirar Isso da nossa cabeça Tipo assim Que elas não têm que Performar nada Elas não têm que Se parecer nada Hoje de certa forma Tipo isso É colocar as pessoas Na caixinha E dentro da atividade Eu só dou graças Porque hoje em dia O que tá Pelo menos No meu mundo Eu sei que isso Não é a realidade ainda Mas cada vez mais A gente consegue ver Esse movimento De Seja quem você é Para de agir Pelo outro Para de agir Pelas redes sociais Para de agir Pelo que você Cresceu Tipo assim Aprendendo Entendeu A gente tem que deixar A gente tem que Mano Libertar esses hábitos Escrotos Que a humanidade tem A gente tá aqui Para isso Evolução Então assim Você que tá vendo Esse vídeo Você que tem dúvida Você que tem No seu conflito interno Mas tudo bem Não precisa saber Do dia pra noite Tipo assim Tá tudo bem Eu sempre falei Gente Quando as pessoas Vêm me perguntar isso Eu sempre falava É com o tempo Tipo assim Não se força Quando for pra você saber Você vai saber E a sua caminhada É a sua descoberta Tipo assim É você com você mesmo Não tem como você forçar isso Não tem como você querer É verdade Se você fica ouvindo os outros Indo na onda dos outros Primeira pergunta Você vai pagar meus boletos Não vai? Então me deixe em paz Caramba Isso que eu fico muito de cara Eu e Sarah A gente tem uma filhada Ela tem dois anos Não existe heteronormatividade Na família Ninguém impõe pra ela Que tem que ser menino e menina Ela não sabe Do que é namorada e namorada Mas ela fala assim A mamãe é do papai E a tia Ana É da tia Té Então ela consegue entender Sabe Com tranquilidade Em nenhum momento Ela foi induzida a isso Ninguém chegou e falou pra ela Que a tia Ana era da tia Té Ela associou Por ver o pai dela E a mãe dela juntos E ver eu e a Esther juntos Ela associou Que então se O papai é da mamãe A tia Ana é da tia Té E o vovô é da vovó A família tradicional brasileira Sempre fala Mas como que a gente vai explicar isso Pra criança Cara, a criança Que vai explicar isso Pros adultos É realmente A criança super preocupada Mas é porque a criança Ela nasce sem esses paradigmas sociais Tipo assim Um adulto preconceituoso Hoje foi uma criança Que os pais estavam ali Colocando os paradigmas Na cabeça dele Com certeza Então por exemplo Nós como não fomos mães Provavelmente nossos filhos Não vão crescer com esses paradigmas Eles vão crescer livres Sabendo que eles podem ser Aquilo que eles são Pra essa criança Vai ser muito menos traumático Vai ser muito menos difícil Ela se encontrar E mesmo que ela for hétero Vai ser uma pessoa Respeitosa E tipo consciente Para com as outras pessoas Entendeu Gente, é muito complexo Assim A gente tenta A gente tenta abordar De uma forma Que a gente atinja Todas as camadas Que envolvem Mas assim É muito complexo Esse assunto É muito profundo É muito A gente podia ficar por horas Entendeu E nunca ia acabar Porque tem muita coisa Pra ser falada O mundo foi A gente foi estragado Entendeu? Estragaram Foi muito Mas eu acho que Pra um papo Aqui rapidinho A gente conseguiu Passar por vários temas Nós temos os mesmos Deveres em sociedade Não tem o porquê A gente não poder Ter os mesmos direitos Também, tá? Então assim Um beijo Ah, e um outro Recado importante Que é Não coloquem as suas crenças Em cima dos outros Gente, vocês podem ser Do que vocês quiserem Mas então Pega essas regras Pra sua vida E não pra vida dos outros Porque nem todo mundo Tá seguindo as suas crenças A gente tá numa sociedade laica Que cada um é de uma religião Então é isso, gente Recado dado Um papo bem sério Mas muito importante Pra fazer a gente pensar O quanto, na verdade A heteronormatividade Deixa a sociedade Muito doente Impõe papéis Que não são saudáveis Força as pessoas A terem relacionamentos Que é uma imagem Perante a sociedade Que não faz bem Pra ninguém Vamos fazer terapia Vamos estudar Espero que vocês Se encontrem, gente Peguem leve Com vocês mesmos Peguem leve É isso Então um beijo bem grande E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma